Ei Todd Prod, Todd Prod, daquele jeitão pô, vai que vai menor Todo baile que eu te encontro, tu não muda nada Todo baile que eu te encontro, tu não muda nada Tá com a best friend, whisky copo com bala Tá com a best friend, whisky copo com bala Quando o DJ toca, desce na rua da água Quando o DJ toca, desce na rua da água Ela rala, 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 rala a bundinha na quadra Todo baile que eu te encontro, tu não muda nada Todo baile que eu te encontro, tu não muda nada Tá com a best friend, o uísque copo com bala Tá com a best friend, o uísque copo com bala Quando o DJ toca, desce na rua da água Quando o DJ toca, desce na rua da água Ela rala, 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 rala a bundinha na quadra Ela rala, 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 rala Arrasta a bundinha na quadra Rala, 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 vai, vai Rala a bundinha na quadra Ela rala, 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 rala a bundinha na quadra Tô de prod Tô de prod Vai projeitar o povo Vai que vai menor Tô de prod